Ok, agora eu vou cozinhar esses mariscos aqui, botei na panela, vou botar um pouco de água só para não queimar o fundo, porque o próprio marisco vai liberar a água e vou botar para cozinhar, pronto, quando eles abrirem estão prontos, abrirem bem estarão prontos e soltados da casca, aqui, e aqui eu vou fazer uma receita tradicional belga que eles chamam mullet frites ou mulle à la creme, normalmente ele é servido com batata frita que a gente vai servir com pão. Essa receita é muito simples, eu vou botar um pouco de manteiga na frigideira, vou colocar um pouco de alho e um pouco de cebola. Já um pouquinho e agora eu vou colocar os mariscos limpos com a casca raspada, tem que estar bem limpo o marisco, aqui, vamos deixar ele um minutinho, para ele começar a abrir, começar a abrir os mariscos, nesse ponto, já tem um, dois, o segundo está abrindo, terceiro, nesse ponto, eu vou colocar vinho, olha aí, tem que fazer barulho. Vou colocar um pouco de pimenta, dedo de moça e ervas. Aqui eu tenho tomilho, alecrim, salsa e manjericão. Eu finalizo com nata fresca. Agora é só engrossar um pouquinho e está pronto. aqui temos o nosso molho era creme, ele vai ser servido com pães. A gente come o marisco molho, pãozinho, para comer, espetacular. Nosso marisco aqui está cozido. Como é que eu vou servir ele? Uma parte, eu vou servir ele assim mesmo, ao natural, só no, como foi cozido, no vapor, acompanhado do molho que nós chamamos aqui de vinagreta. E uma outra parte, nós vamos fazer ele a milanesa, frito, de uma outra maneira que é tradicional aqui em Florianópolis, fazer o mexilhão. aqui em Florianópolis, fazer o mexilhão, fazer o mexilhão. Agora eu vou colocar o vinagrete, que é o acompanhamento tradicional do nosso marisco no vapor, o marisco cruzido. Nosso vinagrete é feito com cebola, tomate, pimentão, um pouquinho de alho, azeite, vinagre, um pouco de água e ervas, salsinha e sal. Aqui está o nosso mexilhão no vapor, com molho vinagrete. Bom apetite!